Quando a gente fala de energia, o Brasil é uma grande potência e parte disso vem de sua matriz energética e elétrica limpa. O que mudou mais recentemente é que o foco saiu dos grandes projetos de hidrelétricas. Hoje, parece mais certo dizer que o futuro das fontes energéticas do Brasil terá como protagonistas a geração eólica, solar e até do chamado hidrogênio verde. Além das vantagens ambientais, essas fontes renováveis se tornam altamente competitivas e economicamente interessantes. O que não significa dizer que elas não estejam enfrentando revés. Esse é o caso do setor eólico, que atravessa a sua pior crise desde a expansão do segmento no país. Para os agentes do segmento, uma esperança é com a regulamentação das eólicas offshore, em discussão no Senado. Um decreto de janeiro do ano passado definiu regras para a cessão de uso de espaços físicos e aproveitamento de recursos naturais em águas brasileiras para a exploração de energia eólica offshore. Apesar disso, empresas, governo e o legislativo consideram importante uma definição pelo Congresso de um marco regulatório para a atividade no país, a fim de garantir segurança jurídica aos investidores. Os prognósticos para as eólicas no Brasil estão no assunto desse episódio no Jouli, podcast de energia do Jota, em parceria com o INTÉ, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Participam Ricardo Simões, diretor da Servtec Energia, e Ricardo Deluca, diretor da Corio. Eu sou o Filipe Seligman, cofundador do Jota. Ricardo Simões e Ricardo Deluca, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu queria começar com o Simões e vou me dar a liberdade de chamar vocês pelo sobrenome, temos dois charas aqui nessa conversa, para pedir que você apresente para a gente um pouco sobre o atual cenário do setor de energia eólica no Brasil. Vem crescendo nos últimos anos, tem alguns desafios, porque a gente vê que a capacidade de produção está dobrando, mas algumas empresas vêm tendo dificuldades em termos de faturamento e tal. E antes da gente entrar no tema do podcast, que são as eólicas offshores, dá um panorama geral, muito rapidamente, sobre o setor da energia eólica no Brasil, para agora, por favor. Realmente, como você mencionou, esse ano, nós vivemos, depois de mais de uma década de muita prosperidade no setor, é uma determinada crise, que ela é proporcionada por algumas razões. A primeira razão, eu chamo, jocosamente, de hipopibiose, ou seja, a ausência de PIB, a gente está crescendo pouco, é uma doença terrível, e o nosso PIB está muito concentrado na produção de comodidades agrícolas e minerais. Exatamente, petróleo. Então, nós estamos tendo problemas de crescimento. Esse é o primeiro motivo, digamos, dessa chamada crise do setor, desse fale que nós estamos atravessando. O segundo motivo é o excesso de incentivos dados a determinados tipos de geração, como notadamente a solar fotovoltaica distribuída, que vem reduzindo bastante o mercado das distribuidoras, distribuidoras, que eram grandes distribuidoras de energia, que eram grandes compradoras de energia eólica, um choque. E, por fim, contratações compulsórias, muitas delas por efeito legal, colocadas em leis, e que o Poder Executivo tem que obedecer. Então, esses três fatores explicam a queda de demanda, na minha opinião. Perfeitamente. Mas, na sua avaliação, e só repito aqui e aprofundo um pouco, é algo que tem a ver mais conjuntural do que estrutural, claramente, me parece. Sem dúvida nenhuma, eu acho que todos nós aqui, que somos empresários, executivos, nós temos que ter por característica o otimismo. E todos nós acreditamos que o Brasil vai voltar a crescer, vai voltar a crescer de forma constante, e vai depender de energia. E, principalmente, nesse processo de transição energética. Você vai ter um espiral de crescimento, de consumo de energia, porque o que é a transição energética? Nada mais, nada menos, você substituir processos que emitem gases de estufa por processos não emissores. Como é que você faz isso? Eletrificando vários processos, e aqueles que você não consegue eletrificar, você precisa colocar um combustível limpo, para gerar, por exemplo, elevadas pressões e temperaturas em muitos processos industriais. Como se der o G, cimento, petroquímica, e um desses vetores é o hidrogênio verde, que é um grande combustível de energia. Perfeitamente. Deluca, eu queria chamar você para a conversa agora, para que a gente possa entrar na questão da energia eólica offshore. A gente pode explicar. Muitos brasileiros, acho que não têm a noção do que significa a energia eólica offshore, apesar de de vez em quando ver os famosos cataventos por aqui, não tem um pouco da noção do que significa. Então, queria te pedir também, para trazer a contextualização e a explicação um pouco mais geral das particularidades, dos desafios e do potencial da energia eólica offshore em relação a um shore, que talvez seja um pouco mais conhecido de todos nós, dos reguladores, de quem trata, e me parece que seria muito legal ouvir de você essa parte. Obrigado, Felipe. Esse é um ponto super importante. A eólica offshore, ela começou e cresceu muito na Europa devido aos limites de áreas que a onshore acabou atingindo na Europa pelos países serem pequenos, disponibilidade diária para você colocar os projetos. Começou-se o desenvolvimento, e na época, e apesar de ser mais caro inicialmente, a se expandir para a costa. Então, quer dizer, os ventos naturalmente são melhores no mar, são mais constantes e menos intermitentes. Então, diferente da solar, que trabalha de dia, e da eólica onshore, que é mais pungente à noite, a eólica offshore, ela tem uma constância maior entre dia e noite, então você consegue ter um fator de capacidade maior para os projetos, gerando mais energia. O Brasil, sempre como um país que parece que é abençoado, tem, além de toda a capacidade de renováveis, tendo a matriz energética, a matriz elétrica, praticamente 90% com energia renovável, e vem adicionar agora mais uma grande fonte de energia, que é a eólica offshore, que tem praticamente na costa toda do Brasil ótimos ventos. A energia eólica movida pela força dos ventos é velha conhecida dos brasileiros, mas as turbinas em terra também podem ser construídas em alto mar. A chamada energia eólica offshore tem potencial para ampliar em quase quatro vezes a capacidade de geração de eletricidade no país, de acordo com o estudo da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Então, a gente tem, a gente percebeu, através de estudos, desde 2021, fazendo estudos aí, junto com a Anaí, no psicossócio do Cório Servitec, a gente acabou, dentro de vários estudos mais aprofundados, relacionando cinco projetos em três regiões, na Nordeste, Sudeste e Sul. E por que a eólica offshore? Porque a eólica offshore, ela consegue, com essa diversidade de costas, você consegue colocar os projetos onde tem a demanda de energia. Então, o Brasil hoje, a energia renovável está praticamente toda focada no Nordeste, que não é um mercado consumidor. O mercado consumidor é Sul e Sudeste. Então, você tem que investir em linhas de transmissão, praticamente a cada cinco anos, um novo projeto gigantesco e custoso de linha de transmissão, para trazer essa energia aqui para o Sul e para o Sudeste. Então, a eólica offshore, ela tem esse benefício de você colocar os projetos dentro do Sul, dentro do Sudeste, no projeto do Nordeste, para poder fazer projetos de hidrogênio lá. Então, esse é o grande, eu acho que é a grande virtude da eólica offshore, principalmente para o Brasil. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria apontou três grandes áreas na costa brasileira com as melhores oportunidades de exploração desse tipo de energia, com potencial para mais que triplicar a geração do Brasil. Para isso, a gente tem uma série de etapas para que esses projetos realmente saiam do papel e estamos falando aqui de projetos de longo prazo. Eu vou continuar com você, Deluca, para que a gente possa tratar um pouco da atual situação. A gente tem um caminho de legislativo, depois um caminho regulatório e eu queria falar com você especificamente sobre o processo legislativo. Estamos ali, digamos, as vias de uma aprovação de uma lei para tratar do tema. Você pode explicar as preocupações de vocês, os pontos importantes que não podem ficar de fora e um pouco da expectativa em relação a esse timeline e depois a gente volta para o Simões para falar sobre os próximos passos e depois que a lei estiver aprovada e imagino que isso deve acontecer ainda nesse semestre ou no próximo semestre. Vamos ouvir primeiro você, Deluca. A gente está acompanhando, eu e o Simões estamos praticamente em Brasília nos últimos dois anos mensalmente, trabalhando muito perto da Câmara. O projeto passou o ano passado inteiro para ser aprovado na Câmara, aprovado no final de novembro e voltou para o Senado agora. Então, a gente tem atuado, tem tentado empurrar, tentado educar os stakeholders em Brasília, ministérios, senadores, deputados, para dar importância desse projeto começar agora. O projeto de Olicop Show era um projeto de maturação de oito a dez anos. Então, a gente está falando para o Brasil se aprovar agora um projeto de lei e tiver um leilão diário no próximo ano de estar vendo os primeiros projetos rodando em 2032, no mínimo. Então, assim, mas tem que começar agora. O mundo está discutindo essa fonte, o mundo está discutindo os recursos financeiros que esses projetos trazem. Então, o Brasil precisa se colocar à frente para poder liderar e vai ser o pioneiro aqui na América do Sul desses projetos, trazer o supply chain para cá. Isso vai ser muito importante e um bom país. Então, nós estamos voltando para a regulação. Foi muito já trabalhado, muito discutido. Tem alguns temas que são importantes, que são algumas para a gente evitar a não competição. Então, tem alguns temas que são delicados que a gente vem trabalhando. Mas, principalmente, esse projeto de lei tem duas rotas para você aplicar para as áreas. Uma delas é a rota independente onde as empresas que aplicam para os seus sites que elas vêm estudando, que é o nosso caso, a gente tem cinco sites que a gente vem estudando, ou um leilão planejado para o governo que o governo vai escolher essas áreas, vai estudar, vai contratar estudos para poder elaborar o leilão com as áreas que ele entende que são melhores para o projeto. Então, a gente tem dessas duas rotas, a gente gostaria de manter ela na aprovação do projeto agora, com a rota permanente sendo a prioritária para os nossos projetos, para a gente poder aplicar, entrar, estudar e desenvolver. Simões, aprovada a lei, quais são os próximos passos? Quais são as etapas e as fases e tempos burocráticos? O De Luca já falou um pouco desse time frame bem longo, mas se você puder detalhar para a gente um pouco qual que vai ser o caminho que vocês vão enfrentar de toda essa regulação até que os projetos estejam em funcionamento, seria muito interessante ouvir de você. No estado que está hoje o projeto de lei, como mencionou o Ricardo De Luca, nós temos dois institutos, o Instituto da Rota Planejada e da Rota Permanente. Eu pessoalmente acredito que a Rota Permanente terá maior dinamismo porque os projetos já temos mais e requereram licenciamento ambiental no Ibama e a gente fez uma conta aqui interna se um quarto desses projetos que já solicitaram licenciamento no Ibama prosperar no seu desenvolvimento, apenas no seu desenvolvimento, ou seja, nos estudos técnicos prévios ao início de sua implantação, nós estamos falando de 26 bilhões de reais de investimento nos próximos cinco, seis anos. O Ibama já tem 78 pedidos de licenciamento para a geração de energia pelo vento a partir de torres instaladas no mar, as chamadas eólicas offshore. Juntos, os projetos somam 189 gigawatts de potência instalada, praticamente a capacidade atual do país. Eu acho que o Congresso está muito sensibilizado com isso, acho que o Congresso está muito consciente que as empresas que precisam participar tanto na rota planejada como na rota permanente, elas precisam ter qualificação técnica, elas precisam ter capacidade econômica de performar esses projetos e que impõem inversões de capital de elevada monta. Então, isso tudo está no projeto de lei e aí é uma corrida de maratona, eu brinco que nós estamos em uma corrida de maratona, então nós com o projeto de lei aprovado nós corremos a primeira metade da prova. Aí falta no segundo semestre a gente se dedicar com muito foco à segunda etapa que será provavelmente uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética que vai se desdobrar em uma série de audiências públicas com participação de todos os interessados e finalmente decreto e resolução da agência reguladora. Inclusive a definição de serão duas agências reguladoras trabalhando, uma agência só, isso tudo será nesse processo porque eu acho imperioso que o Brasil licite até o final do ano suas primeiras áreas de seção onerosa das áreas os investidores vão pagar para pesquisar e para desenvolver os seus projetos e eu espero que isso ocorra se não no último trimestre do ano no primeiro trimestre para que a gente chegue na COP30 que vai ser realizada no Brasil e o mundo todo estará olhando para a gente com uma agenda de transição energética bastante robusta e você ter o desenvolvimento do que nós chamamos no Brasil da Amazônia Azul que esse potencial enorme que nós temos mais de 7 mil quilômetros de costa esse potencial enorme que nós temos no mar territorial na zona economicamente exclusiva do país na plataforma continental vai ser muito importante para o país se posicionar estrategicamente perante a comunidade global Simões continuando contigo a gente citou aqui agências reguladoras decretos vão ser necessários imagino portarias resoluções estudos de impacto ambiental uma série de coisas que mostram que os agentes públicos precisam tratar o tema como algo prioritário para que a gente possa fazer essas questões nos tempos necessários para deixar o Brasil na posição de uma potência também no caso da energia eólica offshore vocês acreditam por essas digamos relações e por esse processo de educação que o próprio De Luca falou que está sendo feito com esses stakeholders importantes do poder público vocês acreditam que eles estão antenados com a responsabilidade e a oportunidade que está em jogo ou precisa ainda mais educação e mais explicação sobre o quão importante que esse processo pode ser para o Brasil Eu acho que estão sem dúvida nenhuma eu acho que o congresso até a primeira ou segunda semana de junho aprova o projeto de lei teremos na sequência a transição presidencial os ajustes que os stakeholders estão pedindo eles são absolutamente marginais no que tange a energia eólica offshore as coisas estão bastante concentradas nos diversos players que tem no mercado nós vemos claramente o Ministério de Indústria Comércio e Turismo com uma agenda de uma nova industrialização não emissora ou seja significa compromisso com a transição energética e consequentemente com a fonte a eólica offshore nós vemos enorme receptividade por parte do Ministério da Fazenda com uma agenda toda voltada para isso o Ministério de Meio Ambiente nem se fala e o Ministério de Minas e Energia na pessoa do secretário Tiago Barral tem tido um diálogo franco aberto e permanente conosco Deluca antes de passar para a próxima pergunta também queria te fazer uma pergunta sobre a gente viu recentemente a gente está gravando esse podcast para quem está ouvindo no futuro no dia 22 de maio recentemente teve uma troca na presidência da Petrobras é uma mudança que indica alguma preocupação em relação a esse caminho porque eu sei que a gestão anterior apoiava de uma maneira bem contundente a ideia das eólicas offshore porque havia uma oportunidade inclusive para a Petrobras alguma sinalização nessa mudança que possa colocar digamos assim em dúvida esse processo diretor diretor de transição energética da Petrobras Maurício Tomaskin afirmou que a companhia já selecionou quatro projetos de eólicas offshore para serem iniciados em breve internamente o objetivo da Petrobras é estar pronta e preparada para quando o marco regulatório estiver aprovado excelente pergunta Felipe não eu acredito que não a gente tem discutido bastante isso a gente tem conversado muito com a Petrobras a Petrobras tem sido um grande interlocutor também junto com a Corio e com outras empresas em Brasília na discussão das regulações a gente vê uma empresa totalmente direcionando para a transição energética então acho que já é um mindset novo da empresa e a nova presidente Magda ela vai manter essa transição acredito eu a empresa é um processo de longo prazo e eu acho que tem grandes indícios que o próprio diretor de transição energética o professor Tomás que deva permanecer no cargo então isso é muito bom para a continuidade de tudo que já havia sido feito desde o ano passado junto com a antiga administração então a gente acredita bastante que esse caminho vai continuar sendo traçado pelo Petrobras Petrobras é um importante veículo para tudo que ela faz é um motivador é um pioneirismo então acredito que com toda a experiência que a Petrobras tem no mercado offshore ela também vai ser pioneira na Iorico offshore então e vai ser de extrema importância para o nosso aprendizado para os outros aprendizados de nós que estamos chegando aqui no Brasil para diminuir o curso para diminuir a velocidade de aprendizado então a gente conta muito com a Petrobras e queremos trabalhar sempre juntos próximos para aperfeiçoar cada vez mais e usar todo o potencial e conhecimento que a empresa tem aí para benefício dos nossos projetos que vão ser realizados no Brasil Simões quer complementar é gostaria eu acho que eu corroboro assino embaixo em tudo que o De Luca falou mas eu não poderia perder a oportunidade de parabenizar o presidente Jean Paul Pratos pela gestão dele pela autoria do projeto de lei no Senado quando ele era senador e você sabe o Jean Paul Pratos é um companheiro de transição energética digamos assim tudo que você tem hoje instalado no Rio Grande do Norte tem a contribuição do CERN que ele presidiu ou ele como secretário de energia do estado do Rio Grande do Norte eu tenho certeza que a nova presidente da Petrobras dará continuidade a isso e o guardião que é o professor Maurício Tomaschini não há dúvida disso Maurício você há de lembrar que ele como presidente da EPL introduziu na matriz de geração de energia a biomassa de cana a eólica e a solar fotovoltaica então até pela pela sua biografia também é comprometido com a transição e certamente será o guardião dessa agenda dentro da companhia sem dúvida acho que ele continuar no cargo é talvez um dos principais sinais de que Petrobras continua queria falar um pouco agora do mercado e de números a gente vê que a questão das eólicas vem gerando pelo menos uma expectativa de milhares se não milhões de empregos ao redor do mundo até 2030 tem algumas consultorias falando sobre isso sobre o impacto desses investimentos em países como Alemanha, Inglaterra, Portugal, Japão queria que vocês trouxessem começando pelo Deluca um pouco dos grandes números do potencial dessa digamos desses projetos para o Brasil tanto em relação ao emprego como em relação ao tamanho realmente de da geração de faturamento um pouco das estimativas de vocês em relação a isso para que a gente possa situar o nosso ouvinte Muito bom eu acho que o Simões até já entrou um pouquinho nisso numa das respostas dele mas hoje uma média de olhando aí os oito anos entre desenvolvimento construção para começar a operar oito anos de essa é o timeline para maturar um projeto de eólico offshore na média nos primeiros quatro anos que são quando você pega a área e começa a estudar essa área ambientalmente geofisicamente estudo dos ventos só esses quatro anos você a empresa gasta para um projeto de vamos dizer de um gigawatt entre 100 a 200 milhões de dólares só em estudos para você entender se aquela área realmente é viável tecnicamente e economicamente para desenvolver um projeto de eólico offshore então você já coloca ninguém no risco entre 100 a 200 milhões de dólares para você ter o licenciamento para você ter um licenciamento positivo e você entender que tecnicamente aquela área realmente é o vento esperado você vai conseguir instalar os aerogeradores fixar eles no fundo do mar então assim já é uma fase muito importante com esse custo e depois você tem um custo de capex decidiu construir então para esse mesmo giga você consegue você hoje está chegando entre 3 a 4 bilhões de dólares um projeto de um gigawatt de eólico offshore então foram volumes realmente muito grandes comparados ao eólico é uma cadeia que aí os estudos indicam que para cada um gigawatt você pode você cria praticamente 34 mil empregos então você tem que ter esse supply chain perto porque os equipamentos são gigantescos então não adianta eu querer trazer isso da China muita coisa tem que estar aqui dentro do país tem que estar perto no porto então você tem investimento em porto tem investimento em estaleiros são vários barcos para poder fazer essa instalação movimentação e depois a manutenção dos projetos então é uma cadeia muito grande que envolve esses projetos é muita coisa o Brasil vai se beneficiar já de ter uma indústria de óleo e gás muito forte e também da óleo e conchó já tem indústrias aqui produzindo no Brasil então é muito benefício para o país é por isso que a gente também pede que seja acelerado o mais rápido possível esse começo mesmo que seja um projeto de 8 a 10 anos precisa começar agora o país vai se vai se beneficiar já de investimentos que nem o Simões falou dessa parte do movimento então temos mais de 80 projetos sendo solicitados e uma parte disso sair isso é um volume grandioso de investimento com o PIB brasileiro acho que o Simões pode complementar um reparo histórico se eu esqueci de mencionar o Ibama e eu acho que o Ibama merece ter um destaque porque Tiago o Ibama fez o dever de casa antes de qualquer entidade pública o Ibama criou um termo de referência para o licenciamento ambiental offshore que o Ibama literalmente está esperando a lei o Ibama está esperando a ação para iniciar a acelerar o licenciamento ambiental dos projetos o Ibama de todas as entidades públicas foi que agiu de forma tempestiva a essa nova onda essa nova tecnologia que tenta se inserir na matriz de geração de energia no Brasil sobre o impacto quer complementar alguma coisa em relação ao que o Deluca falou eu só acrescentaria um dado quer dizer a nossa fonte a eólica offshore ela terá um decréscimo significativo de custos de plantação no capex de plantação dela segundo a agência internacional de energia até 2050 a redução de custos de plantação de energia eólica offshore deve superar 30% de redução de custos da energia eólica offshore que já é bastante competitiva então a gente acredita muito a aposta é fundamentada nessa geração e ela tem saltos até tecnológicos para serem dados ao longo do nosso percurso eu queria para a gente encaminhar para o fim ouvir dos dois começando pelo Simões e depois pelo Deluca quais são as maiores preocupações os maiores riscos para que todo esse potencial para que tudo que a gente falou aqui não caia em água digamos assim o que a gente deve se preocupar e eventualmente até analisando erros passados não repeti-los para que o potencial seja realmente transformado em realidade Simões vamos lá eu acho que a gente tem que ajudar no nascedor ajudar no nascedor é ter a regra no jogo definido quanto antes como bem mencionou o Ricardo Deluca esses são projetos de maturação longa então a gente precisa plantar hoje para colher na próxima década e nós estamos disputando recursos com países com regras muito estáveis como os Estados Unidos como toda a Europa ocidental o Reino Unido e tudo mais então é imperioso que a gente defina logo as regras para que essa disputa por orçamento essa disputa por recurso ocorra e a gente tome partido das nossas vantagens competitivas que é a qualidade do vento que é estarmos numa região pacífica sem problemas de conflito como hoje se espalha no mundo a gente vê conflito no Oriente Médio a gente vê o leste europeu bastante complicado a situação de conflito uma questão da Ucrânia e da Rússia então a gente é estável não tem conflito e para o país se posicionar corretamente de forma geopolítica liderar naturalmente essa agenda da transição energética é preciso abrir a regra o quanto antes eu acho que essa é a mãe e o pai de todos os erros e todos os acertos quanto mais a gente adiar pior Deluca para finalizar para adicionar só tudo que o Simões falou eu acho que e a gente já vem comentando isso com os ministérios é um planejamento de longo prazo não adianta a gente fazer um dois leilões dois três projetos que não vai atrair toda a cadeia de suprimento toda a cadeia de valor todo o investimento que esses projetos que esses projetos podem trazer para o país sem o planejamento do governamental de longo prazo então temos que pensar em um pipeline de contratações até 2050 de X gigawatts de energia para poder realmente motivar e trazer os grandes players tanto os investidores quanto os fornecedores para o país então e aí sim que nós vamos mudar essa cadeia de valor que vamos mudar toda essa costa brasileira esses estaleiros vão encher esses estaleiros de projetos e é assim que tem sido nos outros países são todos os países colocando targets de contratação de longo prazo e aí estimulando todo esse desenvolvimento Ricardo Simões Ricardo De Luca muito obrigado pela participação no nosso podcast muito obrigado obrigado a todos boa noite esse foi o Joule desta semana o podcast de Energia do Jota que é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética o Inter a produção é do Estúdio Jota a nossa frente para ajudar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda Letícia Paiva Luiz Viviane e Tiago Aguiar foram usados áudios da TV Cultura e Jovem Pan até a próxima